Fala aí seu vagabundo, você é vergonha, aqui é o Jorge, Jorge do Vagão, sim meu garoto, hoje é dia de maldade total, hoje é dia de free lessons, e você menininho do dislike, hum, dedinho nervoso, bumbum gordoso. Gosta disso menino do dislike, não consegue fazer né, hoje é dia de shred guitar, chega aqui, vem aqui, vamos arrumar a câmera bem de pertinho para o menino pegar, veja lá. Certo garotinho aqui? A notinha é Si, tá? Tózinho aqui, Rézinho aqui, e o Fázinho aqui. Vai e volta. Aqui você faz assim, que nem titio, titio bate a notinha, palheta as três e volta. Ah, você quer ver a palhetada né, seu vagabundo e seu vergonha. Gostou? Garotinho, tem um outro aqui. Dá uma sacada aqui ó. Vem câmera, vem, vem, vem. Dá aquele foco. Esse aqui é bem fácil. Sim garotinho, é pentatônica de Ré menor, beleza? 10, 12, 13. Chega pertinho, chega pertinho, chega pertinho, chega pertinho. Ah, seu vagabundo. Só faz o vai e volta gostoso. Xinga. Eu quero ver a palhetada. Tá bom. Você não consegue nem ver? Não sei pra que você pede. Pra ver a palheta, se você nem enxerga. Você não conseguiu ver. É muito rápido. Pra que você pede? Vamos para um outro? Volta a câmera. Você conhece uma escala chamada Dong Jin? É meu cachorro. Veja só que malvadezas. Mais uma vez. Pegou, pegou. Você é jaguarico, né? Que é mais lentinho, né? Gosta devagarzinho, né? Safadinho. É meu garoto. Tem outra coisinha aqui, ó. Escala de redondinho. Olha lá. É uma escalinha de semitom-tom. Sempre assim, tá? E aí, quando você tá na fúria, sim. Você joga a pentatônica marota. Gostou, garotinho? Vem, vamos para mais. Chega aqui pertinho. Chega pertinho de mim. Chega pertinho. Veja só. Esse é clássico. 10, 13 e 15. 10, 13 e 15. E aí, vai e volta, meu garoto. Vai e volta. É, na maldade. Quer ver a palhetada, é? Você quer ver a palhetada? Você não vai conseguir nem ver. É assim, ó. Isso. Palhetado de Jorge. Vai e volta, hein? Veja aqui, menino do dislike. Veja, 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 veja. Veja como eu parei. Sim, parei assim. Por quê? Porque daí eu venho com o Alibander. Sim, esse você não conhece. Você tem a mãozinha fraca, né? Bumbum buloso. Gostaram da Free Lessons? Acabou. Divirta-se com o vídeo. Jorge, o Five-One. Lagapum, sem verão. E aí, vai e volta.